Olá, sou brasileiro, sou patriota, eu amo a minha pátria, eu amo o meu Brasil, por isso estou aqui vestido de verde e amarelo, defendendo as instituições democráticas, defendendo os interesses democráticos e a Constituição Federal de 88. Quem me vê assim, vestido de verde e amarelo, um óculos escuro nos olhos, um chapeuzão de pelo da marca Cury, acha que eu sou representante do agronegócio, mas não sou representante do agronegócio não, minha gente, porque apesar de todo o respeito que eu tenho pelo agronegócio, eu vejo uma politização do agronegócio, pessoas engravatadas, pessoas fazendeiro que produzem escala industrial, defendendo, lutando e defendendo pela ditadura, mentira que estão lá em Brasília defendendo a democracia, eles estão defendendo o golpe, o golpe contra a Constituição Federal de 88, né, defendendo a nossa, que a nossa liberdade seja massacrada, que nós não tenha direito de expressão, né, não nos vamos permitir. 7 de setembro, minha gente, é um dia de liberdade, representa os pensamentos de Pedro I, de José Bonifácio de Andrade Silva, representa os pensamentos de Pedro II e os ideais democráticos de um povo livre e determinado. Não vamos aceitar que fascista, nazista e bolsonaristas venham dizer para nós o que é ser patriota. Patriota é vestido em verde e amarelo, sim, é ser brasileiro, é defender a democracia, defender as instituições democráticas, defender o Congresso Nacional aberto e livre, defender o Senado Federal e defender o Supremo Tribunal Federal, sim, que é a instância máxima da justiça brasileira. Nós temos que mostrar que não é só os vermelhos que defendem, que são brasileiros e que não é só os verdes e amarelos que são patriota. Patriota é todos nós que defendemos a democracia. Esses falsos verdes e amarelos, que se vestem de verde e amarelo e vão pedir para fechar o Congresso Nacional, para tirar a nossa liberdade. Esses são fascistas, são pessoas do ódio. Não devemos aceitar. E eu deixo aqui o grito de toda a nação brasileira, o grito pela liberdade. Fora Bolsonaro. Bolsonaro já esquentou muito. Se existe um único lugar neste Brasil que precisa de intervenção é na presidência da república. É lá na presidência da república que precisa ser intervido para tirar esse fascista sem vergonha de lá, que já está lá há muito tempo. Gasolina R$ 7,00 o litro, carne de primeira R$ 70,00 a R$ 70,00 o quilo. Quem que aguenta isso? E depois vocês vêm me vestir, dizer que tem que vestir de verde e amarelo e defender Bolsonaro, família Bolsonaro. Jamais eu me vestiria de verde e amarelo para defender família Bolsonaro e mordomia dos corruptos Bolsonaro. Então, minha gente, vista sim de verde e amarelo, hoje é o dia do Brasil para defender a liberdade. E um grito de todo mundo, fora Bolsonaro! E um grito de todo mundo, fora Bolsonaro!